O início do ano é o período mais propício para procurar um emprego? Será que esse discurso é verdadeiro? Esse é o tema do Assembleia de Portas Abertas e a gente recebe aqui no Salão Nobre da nossa Casa de Leis a Daniela Leludac, ela que é consultora em carreira. Daniel, obrigado pela companhia. Imagina, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. E aí, enfim, esse é um discurso muito usado, né, por muita gente. Mas esse discurso de que, ah, vou deixar para o começo do ano porque é mais fácil, é verdade ou não, Dani? Olha, eu já não sei mais quando começa o ano, quando ele está no meio e quando ele está no final, porque ele é tão, ele é tão intenso, né, e com essa perspectiva aí de um novo governo, tudo tem mudado, né. Então, temos aí alguns sinais de que o melhor momento para procurar um emprego, eu acho que é hoje mesmo, entendeu? Pois é, entendi. No dia de hoje. Entendi. Porque tem muita coisa acontecendo, né. Pois é, o mercado internacional, inclusive, já deu sinais de que vai manter uma relação mais próxima, né, com o país. E a gente fala da China, a gente fala desse contato com os Estados Unidos. Ou seja, você acredita que esse ano de 2019 promete coisas boas? Eu acho que a gente passou aí nesses últimos três, quatro anos, uma crise significativa, não dá para negar isso. E realmente, assim, alguns países estão investindo muito, a China está investindo muito no Brasil, inclusive no agronegócio, né. E isso tem trazido perspectivas, perspectivas para o campo e perspectivas para outras áreas também. Perfeito. E aí a gente quer conversar com você, telespectador da TV Assembleia, que infelizmente nesse momento está passando por um período de transição na carreira, está buscando uma oportunidade de trabalho, ou seja, né, através da CLT, seja buscando empreendedorismo, que esse é um tema que a gente vai falar já já com a nossa especialista no assunto. Mas ainda falando da questão do desemprego, Dani, vamos lá, 13, 14 milhões de brasileiros ainda lidam com desemprego e aqui no Paraná, enfim, de acordo com estudos, apontam que pelo menos 490 mil paranaenses estão sem ocupação nesse momento. Exatamente. Ah, tá, o ano está começando, mas lidar com a falta de emprego é difícil, né, Dani? É fácil. Extremamente, porque o trabalho, na verdade, uma ocupação, ele organiza a vida das pessoas. Qual a finalidade? É evidente, você sobrevive com o seu trabalho, é uma troca, mas a finalidade, inclusive, do trabalho é para que as pessoas se organizem. Você tem um horário para fazer determinada atividade, seja de Uber, seja como cozinheira, seja como um auxiliar administrativo, como gestor, dona de casa, enfim, você tem um horário. Quando você deixa, por algum motivo, de fazer parte do mercado de trabalho, se as pessoas não se organizam, inclusive assim, ah, o meu trabalho é buscar emprego, eu tenho que ter um horário para isso durante o dia, e é todo dia, é como qualquer outro trabalho. O meu foco hoje, o meu trabalho, caso eu esteja desempregada, é buscar algo. E aí entra isso que você colocou, a questão do empreendedorismo, porque pode, numa análise como essa, você identificar o quê? Está na hora de você empreender. Sim, sim, sim. A gente já fala sobre empreendedorismo, mas eu quero tocar um assunto muito importante, né? Porque eu vejo, conheço, muitas pessoas que passam dos 40 anos e aí perdem o emprego, série de motivos, encontram mais dificuldades para se recolocar no mercado de trabalho, na comparação com jovens, de 18, 19 anos. Como lidar com isso? Um preconceito mesmo, enfim, do empregador que muitas vezes, talvez não queira contratar uma pessoa que passou dos 50 anos, porque além da questão salarial, é mais fácil se moldar um jovem profissional, ou não? Sabe que tem alguns sites que favorecem até a questão do, depois dos 40, depois de 50 anos. E algumas empresas estão preferindo trazer pessoas com mais idade, por incrível que possa parecer. É evidente, tem aí um preconceito de algumas empresas, mas o que a gente tem visto também é o preconceito das próprias pessoas que já estão nessa faixa, achar que a vida delas acabou, que elas não têm mais condição de aprender nada, que elas não têm condições de se adaptar, enfim. E aí entra uma grande oportunidade, né? Todos nós estamos tendo que rever a nossa forma de atuação no mundo contemporâneo, no mundo atual. E se você é uma pessoa que está com 40, ou 50, ou mais, enfim, tem aí algumas oportunidades. A questão hoje é buscar informação. E nós estamos na época, numa época no mundo hoje, de maior abundância de orientação. Nós nunca tivemos tanta orientação. Você quer montar um currículo, você entra na internet e você tem isso. Se você quer saber como fazer uma entrevista, você também pode entrar na internet e você é orientado para isso. Sim. Agora, o quanto que realmente as pessoas usam dessa abundância para um redirecionamento da vida? Exatamente. E a gente parte do princípio de que não existe um problema que não tem uma solução e que nada acontece por acaso, né, Dani? Exatamente. Eu acho que esse é um... Se você perdeu, foi disponibilizado para o mercado, deixou de ter uma carteira assinada, isso pode ser uma grande oportunidade na sua vida. Exatamente. Exatamente. De repente, colocar em prática uma nova formação profissional, né? Exato. Até outro dia me comentaram de uma moça que tinha feito odontologia e ela estava atuando na área. Mas eu falei, não, eu não quero mais isso para mim. Ela foi trabalhar como maquiadora, porque era a paixão dela. Eu falei, caramba, investir tanto. Aí que está o mundo que a gente está vivendo, está havendo uma dança das cadeiras. E quem vai transitar bem nisso é quem consegue ter um nível de flexibilidade e ter uma autoanálise. Uma leabilidade, né? Exatamente. Inclusive, conheci a história de uma senhora que passou dos seus 80 anos e que decidiu fazer, cursar o curso ali de nutrição, né? Fazer nutrição. Passou dos 80 anos e aí, o problema. E daí, porque é um dado importante, eu também trabalho com a área de moda e a área de moda tem trazido um conceito interessante. A pessoa de 80 é a pessoa de 60 do século passado. A pessoa de 40, hoje, é a pessoa de 20 do século passado. Então, assim, nós estamos vivendo mais, estamos com uma oportunidade a mais de aprender coisas e a grande pergunta que fica para quem está no mercado de trabalho sem algumas opções, sem opções à primeira vista, é fazer uma bela análise, é estudar a si e ao mercado. Certo. Porque temos novidades aí. Exatamente. O tema do Assembleia de Portas Abertas de hoje traz o seguinte assunto. O início do ano é o período mais propício para buscar uma nova oportunidade de emprego, para se recolocar no mercado de trabalho, quem sabe colocar em prática aquele projeto de empreender, independentemente da área. E aí, a gente recebe aqui no Salão Nobre da Assembleia Legislativa, a Daniela Leludac. Ela é consultora em carreira, que inclusive já deixou claro no começo dessa entrevista de que não concorda com esse discurso de que existe um período no ano que deve-se procurar emprego e nos outros períodos, enfim, as portas estão fechadas. Agora eu quero questionar esse seu discurso, Dani, por quê? Na sua avaliação, existem muitas empresas que aproveitam esse começo do ano, que a gente fala de férias, carnaval, aquele discurso de que o Brasil só começa depois do carnaval, enfim, acho que tem muita empresa que traça um planejamento anual aqui, no primeiro trimestre de 2019. Você não concorda com isso mesmo? Elas traçam, mas realmente assim, durante todo o ano existe a possibilidade de novas vagas surgindo, novas oportunidades, novas frentes se abrindo para algumas empresas. Então, colocar um período do ano específico para se buscar emprego em determinada empresa, hoje, isso cai por terra. Todo momento está havendo uma reciclagem, uma reciclagem, que eu digo, uma abertura de novas frentes. Isso a gente está percebendo no mercado. Exatamente. Uma coisa que eu percebo também, você falou que o mercado se molda, o mercado evolui, existem profissões que estão em plena atividade hoje, que daqui a 30, 40 anos vão deixar de existir. E aí eu entro no assunto do network marketing, aquela história de que eu não preciso de um local fixo, muitas vezes, para exercer uma profissão, exercer uma função. O contato entre seres humanos faz com que eu tenha uma renda no fim de cada mês, ou independentemente do tempo também, durante os 30 dias. E aí eu entro no tema do empreendedorismo. É um caminho a se seguir para quem, de repente, não consegue se colocar no mercado de trabalho como funcionário, aquele funcionário de carreira. Porque, de fato, algumas empresas estão com poucas vagas. Empresas que tinham muitas vagas, hoje talvez não tenham tantas. Mas existe uma grande oportunidade de frentes aí, de ideias que talvez você tenha e nunca tenha colocado em prática. Esse é o momento. E tem muitas instituições aí, governamentais, que têm ajudado. O Sebrae com o Empretec, que auxilia os empreendedores a terem mais sucesso. Senai, Senac, enfim, com cursos aí para te aprimorar. Exatamente. E aí, tocando no assunto do network marketing, que é o tema recorrente, novo, que está sendo usado no mercado de trabalho. Ou seja, existem as multinacionais que oferecem um produto ou um serviço e colocam à disposição dos revendedores. Qual é a facilidade? Você não precisa de CNPJ, você não precisa de local fixo, você só coloca à disposição o produto ou o serviço. É um caminho a se seguir também? Também é. Agora, até para esse tipo de oportunidade, o que é que você quer? Acho que é o momento de, realmente, uma autoanálise. Esse tipo de trabalho me atende ou eu gosto de ter contato com pessoas mesmo, contato com pessoas? Eu acho que isso é um ponto a ser considerado. Certo. Agora, vamos trazer essa nossa conversa para a prática. Tudo bem, estou conversando com você, que está passando por um momento difícil financeiro, não consegue se recolocar no mercado de trabalho, tem o sonho de empreender. E a gente falou que é um caminho que pode ser seguido, de repente, em 2019, está aí para te dar novas oportunidades. Agora, antes da nossa entrevista, você estava comentando que saiu uma pesquisa feita no Brasil de que vende-se hoje mais caderno do que computador. Por quê? O que isso parece? Foi uma pequena nota que eu li no jornal, numa das mídias aí. E o que chamou muito a minha atenção foi o seguinte. As pessoas estão escrevendo mais. E vai aí uma dica para quem está querendo fazer uma análise da vida. Escreva. O que você quer para você em 2019? Quais são as metas que você quer alcançar? O escrever isto e ler como um plano de vida e carreira para 2019, pode te ajudar a canalizar o teu nível de energia para isso. Quando a gente fica muito na mente apenas, ah, eu vou falar com fulano, eu vou escrever para essa outra pessoa que eu conheci há algum tempo. Ah, em algum momento eu vou fazer isso. Não, escreva. Põe datas com relação a isso. Isso é um plano importante para que você faça acontecer o que você quer em 2019, até com relação a uma oportunidade. Certo. Planeje, mas execute também, né? Execute também. Corra atrás. E o escrever é isso, você lê, opa, tinha esquecido de ligar para aquele senhor que eu já tive um contato, ou para aquela empresa que eu já tive um contato certa vez. É isso. Ah, eu quero fazer um curso ótimo? Quando? Qual a duração desse curso? Vai haver algum investimento econômico? Põe na planilha. Põe no papel. Isso ajuda muito, tem ajudado muita gente. Agora, Dani, e a vergonha de falar que eu estou desempregado? Tem muita gente que lida com isso. E aí, enfim, posiciona-se ali no seu mundo, né? O mercado não sabe que você está procurando uma oportunidade de emprego. Os teus amigos não sabem, porque tem muito profissional que sente vergonha mesmo de falar que está desempregado. Nós estamos num mundo de conexão. Sem dúvida, é muito bem levantado esse ponto que você traz, porque as pessoas podem realmente se sentir intimidadas, com vergonha de estar hoje sem uma colocação no mercado. Mas eu já vi muita gente se recolocar, porque fez um contato com pessoas que há muito tempo não via. E eu já vi, inclusive na minha própria família, pessoas que ligaram, pessoas que começaram a fazer os contatos e arrumaram emprego em menos de uma semana. Isso é raro? Pode ser. Agora, qual é a tua realidade? Quem é que mereceria conhecer você hoje, até? Com as habilidades que você tem? Eu acho que isso, a gente só consegue se a gente fala, se a gente interage. E nós estamos na era da conexão, né? Sim, conectar-se então com a causa humana é uma boa dica nesse momento, então. Contatar as pessoas que você já conhece. Tem uma pesquisa também, que nós conhecemos, no mínimo, duas mil pessoas. Se você for puxar, toda a tua história, lá do primário, do teu ginásio, enfim, né? Ensino médio, vai puxando todo mundo. Tá por aí. Muita gente, né? Muita gente. E pode ser que alguém precise de você. Claro, com certeza. E de que forma a rede social pode ajudar nisso, Dani? Exatamente. O fato de você lembrar de alguém e entrar na rede social e buscar esse contato, e se colocar à disposição, caso a pessoa saiba de alguma colocação, de alguma vaga, ou de alguém que queira empreender também junto com ele, tudo é possível. Exatamente. Agora, eu sei que você de casa pode estar pedindo, Bruno, eu quero um norte. Já entendi de que eu preciso me conectar com as pessoas, frequentar bons ambientes, manter uma boa relação com as suas redes sociais, manter sempre atualizadas as informações pessoais, né, Dani? Boa, boa. Agora, quais são os segmentos que mais estão contratando hoje no Brasil ou que estão em ascensão, na tua avaliação de uma profissional com mais de 30 anos de experiência? Eu acho que existem algumas áreas, né? A área financeira é uma área que sempre tem possibilidades, a área administrativa, a área de marketing tem crescido muito, enfim, tem aí algumas. E o agronegócio é uma das áreas aí que tem levado o Brasil, como sempre, né? Como sempre levou, né? Como sempre levou. É uma das principais bandeiras. Então, empresas vinculadas ao agro, ao agro, são empresas que têm... E caso o nosso telespectador esteja pensando em empreender, o SEBRAE e SENAI são ótimos caminhos, né? São boas fontes. Nós temos aí um grande trabalho realizado por eles há muitos anos, né? Muitas décadas. Certo. O Assembleia de Portas Abertas de hoje trouxe o seguinte tema. Início do ano é o período mais propício para procurar um emprego. Será? E aqui, né, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa, nós conversamos com a Daniela Lelodac, consultora em carreiras. Eu não poderia encerrar essa entrevista, Dani, sem te fazer uma última pergunta. Vai, dá uma dica para os nossos telespectadores que estão nessa luta de começar 2019 com pé direito. Além dos aspectos que a gente já colocou, eu acho que um aspecto importante é identificar o que você gosta de realmente fazer, o que você executa, que atividade você executa sem tanto esforço assim. Eu acho que identificar esse tipo de coisa ajuda muito as pessoas. E uma vez identificado isso, se prepare para realmente achar algo em que você possa empregar suas habilidades e estudar frentes aí, cursos que possam te valorizar ainda mais. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, pode te dar um grande salto aí para 2019. E é o meu sucesso para você. Boa sorte. Eu te desejo isso. E obrigado pela atenção, viu? Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Que o seu ano seja brilhante. O nosso. E o Assembleia de Portas Abertas de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube. Até a próxima. Tchau. Tchau.